Meus amores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo informativo aqui do canal Fabiana Cardoso. Hoje, quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022, feriado Dia das Crianças. E eu quero saber como é que está esse feriado de vocês que são inscritos aqui nesse canal, gente. O que é que vocês estão fazendo? Coloca aqui embaixo nos comentários, vocês estão passando esse feriado em casa? Está passando esse feriado junto com os familiares? Tem algum inscrito aqui nesse canal que está passando esse feriado aqui trabalhando? Quero saber, gente, escreve aqui nos comentários que eu quero saber como é que está esse feriado de vocês que são inscritos aqui nesse canal. Outro detalhe, outra pergunta que eu tenho para fazer também. Beneficiários do Auxílio Brasil que tentaram fazer o empréstimo junto ao aplicativo Caixa Tem. Vocês estão conseguindo fazer, está conseguindo completar ali as etapas, está conseguindo concluir, né? Pegar esse empréstimo consignado lá junto à Caixa Econômica Federal via aplicativo Caixa Tem. Escreve aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber quais inscritos desse canal que já estão conseguindo, né? Fazer toda aquela sequência, né? De pedidos que é feito ali no aplicativo Caixa Tem. Se vocês estão conseguindo concluir esse empréstimo via aplicativo, escreve aqui embaixo nos comentários. Por quê, gente? Todos os inscritos desse canal costumam olhar os comentários para ver como é que está a situação do andamento desse empréstimo consignado. Então, por isso que é importante vocês deixarem aqui o comentário de vocês aqui embaixo. Está tendo muita dificuldade, gente, ainda, né? Para fazer esse empréstimo consignado através do Caixa Tem, escreve aqui embaixo, tá, gente, tá? Então, olhem só. É muita informação que eu vou passar nesse vídeo aqui para vocês. Eu sei que hoje é feriado, mas eu tenho uma informação de suma importância, tá, gente? É um novo comunicado do Ministério da Cidadania. É feriado, sim, tá? O governo não dorme, tá, gente, tá? Tem, sim, novo comunicado do Ministério da Cidadania para todas as famílias que recebem o Auxílio Brasil. E este comunicado, gente, está trazendo uma informação mega importante para todas as famílias do Auxílio Brasil. Assistam esse vídeo aqui, tá, gente? A atenção de vocês tem que ser redobrada nesse vídeo porque você tem que ter acesso. Você que está me assistindo é beneficiário do Auxílio Brasil. Você tem que ter acesso a esta informação que eu vou trazer nesse vídeo aqui. E também tenho informações a respeito do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, gente, tá? Muita atenção porque eu tenho notícias aqui muito importantes a respeito da liberação do empréstimo consignado que vai ajudar muito vocês aí a conseguirem mais rapidamente a conseguir esse empréstimo consignado, tá? Então, vou trazer todas essas informações a partir de agora nesse vídeo, tá? Larguem tudo que vocês estão fazendo. Prestem muita atenção nesse vídeo porque esse comunicado que eu vou trazer aqui do Ministério da Cidadania tá trazendo uma informação muito importante pra todos vocês que recebem o Auxílio Brasil. Antes, quero pedir carinhosamente, carecidamente, na verdade, pra você que tá aí do outro lado me assistindo se inscrever aqui nesse canal, gente, tá? Esse aqui é um dos principais canais de benefícios sociais que existe na internet, tá? É o canal Fabiana Cardoso. Portanto, tá aí. Não tá inscrito ainda no meu canal, não perde tempo. Já se inscreve aqui embaixo no canal, tá? Aqui embaixo tem a palavrinha em vermelho chamada inscrever-se. É só clicar que você já tá inscrito automaticamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilhe, gente, tá? Explode esse vídeo porque tem informação mega importante e urgente pra todas as famílias que recebem o Auxílio Brasil. Então, divulguem esse vídeo o máximo possível que vocês puderem. Principalmente quem tá me assistindo através do Facebook, tá? Compartilhe esse vídeo muito aí nas suas redes sociais. E, claro, deixa o like, deixa o joinha e não esqueça que eu tô lá no Instagram aguardando todos vocês. Fabiana Cardoso, contadora. Sem mais delongas, tá? Como sempre, vamos aqui direto pras informações. Primeira informação desse vídeo. Hoje, quem tem NIS final 02, grana liberada na conta, tá? Grana liberada na conta pra quem tem o NIS final 02, que faz parte do Auxílio Brasil. Então, tá aí via aplicativo, vocês já podem estar movimentando esse pagamento aí pra quem tem NIS final 02. Outro detalhe aqui que eu preciso trazer pra vocês aqui, bem rapidinho, tá, gente? Sobre a liberação do empréstimo consignado. Ontem, durante a coletiva de imprensa, aquela informação que eu tinha dito pra vocês aqui no canal, também foi confirmada. Prazo de carência de 90 dias pra você começar a pegar esse empréstimo consignado. O que é que significa esse prazo de carência? Resumindo aqui pra vocês. Você entrou hoje, você começou a receber o empréstimo consignado hoje. Daqui 90 dias que você poderá pegar esse empréstimo consignado. Vou citar um exemplo mais claro ainda pra vocês. Quem entrou no Auxílio Brasil lá em agosto, né? De agosto pra cá, mais de 3 milhões de famílias foram, né, incluídas no Auxílio Brasil. Então, olhem só. 3 milhões de pessoas entraram no Auxílio Brasil. Calma que daqui a pouco, gente, eu vou trazer o comunicado do Ministério da Cidadania, tá? Antes, eu vou trazer só essa informação aqui a respeito do empréstimo consignado. Então, pois bem, se você entrou no Auxílio Brasil lá em agosto, recebeu a parcela de agosto, tá? Então, se você tá recebendo o seu terceiro pagamento aqui nesse mês de outubro, então você já pode, né, depois de pegar o seu terceiro pagamento, você já pode começar aí a tentar pegar o seu empréstimo consignado. Por quê? São 90 dias, né, o prazo de carência exigido aí pela Caixa Econômica Federal pra que vocês possam ter acesso ao empréstimo consignado, tá? Recebeu a parcela lá no mês de agosto, né? Recebeu essa parcela aqui no mês de outubro. Logo em seguida, vocês já podem tentar aí pegar o empréstimo consignado de vocês que entraram lá no mês de agosto. Deu pra entender essa questão do prazo de carência? Começou a receber hoje, após 90 dias, é que vocês podem aí pegar o empréstimo consignado aí de vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Outro detalhe muito importante, as lotéricas, tá, gente? Hoje é feriado, é claro, não tá funcionando, mas as lotéricas, tá, e a agência da Caixa Econômica Federal também já está fazendo o empréstimo consignado. Então, quando vocês forem na lotérica ou na agência fazer o empréstimo consignado de vocês, levem um documento, né, de identificação com foto, né, um RG ou carteira de habilitação, levem comprovante de endereço também, tá? E, claro, somente o responsável familiar, gente, tá? É somente o responsável familiar que vai conseguir fazer esse empréstimo consignado. Então, vai lá na agência ou na lotérica, como foi da preferência de vocês, leva um documento de identificação com foto, leva o comprovante de endereço, se tiver o cartãozinho também, tá, do benefício de vocês, pode levar que ajuda muito. Eu sei que muitos beneficiários não têm esse cartãozinho até hoje, mas quem tiver é bom levar ajuda também. Então, tá aqui as informações do empréstimo consignado aqui dessa quarta-feira pra todos vocês. Agora aqui, gente, bem rapidinho, vou trazer aqui uma informação muito importante sobre a atualização, tá, do Cade Único. Ministério da Cidadania está convocando aquelas famílias que estão em revisão cadastral até sexta-feira. Gente, pelo amor de Deus, até sexta-feira para estar atualizando o Cade Único de vocês, porque vocês poderão ter o benefício de vocês suspenso, tá, e posteriormente cancelado pelo Ministério da Cidadania. Olha que essa informação foi divulgada pelo portal de notícias G1, ó. Cadastro Único, prazo para atualizar dados e evitar a suspensão do Auxílio Brasil vai até sexta. Veja o que fazer. O Cade Único é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, como o Auxílio Brasil e a tarifa social de energia elétrica, tá. Os beneficiários do Auxílio Brasil que estão há mais de dois anos sem alteração, tá, sem alteração, se não mudou nada, tá, no grupo familiar de vocês, na renda familiar de vocês, se ninguém mudou de endereço, se vocês não mudaram de endereço, se o filho não mudou de escola, se não houve nenhuma alteração, tá, e você não atualizou nos últimos dois anos, você tem até, né, se você atualizou a última vez há mais de dois anos, tá, fica bem claro aqui pra vocês, se a última vez que você atualizou já tem mais de dois anos, é você que tem, que foi enquadrado na revisão cadastral, então você tem até sexta-feira, dia 14, para atualizar aí o card único de vocês, tá. Olhem, gente, prestem muita atenção, ó, famílias com cadastro desatualizado desde 2016 ou 2017, para evitar o bloqueio do Auxílio Brasil, prazo até 14 de outubro de 2022. Gente, tem muitos beneficiários do Auxílio Brasil, tem mais de dois anos sem atualizar o cadastro, gente, tá, não brinquem com o governo federal, não brinquem, tá, porque vocês poderão ter o benefício de vocês suspensos ou cancelados, você precisa atualizar o seu card único, tá. Outro detalhe muito importante, essa revisão cadastral, gente, vocês podem fazer essa atualização, se for da preferência de vocês, através do aplicativo do card único, se não houve nenhuma alteração, não tem necessidade, né, de mostrar nenhum documento, então por esse motivo, vocês podem estar atualizando através do aplicativo do card único. Ah, Fabiana, mas eu não tenho acesso à internet, eu tenho uma vizinha que não tem acesso à internet, tem, eu conheço uma pessoa que recebe Auxílio Brasil que não tem nem celular, então elas podem ir sim até o CRAS do município para estar atualizando, sem nenhum problema. A questão de vocês fazendo através do aplicativo card único é pra facilitar a vida de vocês, porque vocês possam fazer na comodidade da casa de vocês essa atualização. Então tá aqui, gente, tá, famílias com cadastro desatualizados desde 2016 ou 2017 que não houve nenhuma alteração, tá? Tá, gente, resumindo, tem mais de dois anos que você não atualiza o cadastro único ou não houve nenhuma alteração, não brinque, vai lá e atualiza esse cadastro único de vocês, não corra nenhum risco de perder o seu benefício, é a orientação que eu, Fabiana Cardoso, passo pra vocês, porque enquanto Deus estiver me dando vida, estiver me dando saúde, nenhum inscrito aqui desse canal vai ser prejudicado. Gente, imaginem só, é 600 reais e com a iminência de que possa continuar assim a partir de janeiro de 2023, continuaram os 600 reais. É uma promessa de campanha dos dois candidatos, tanto do ex-presidente Lula quanto aí do atual presidente Bolsonaro, os dois prometendo continuar pagando 600 reais a partir de janeiro de 2023. Ah, Fabiana, mas é só promessa de campanha, é uma promessa de campanha, gente, tá? Mas existe sim a possibilidade de que um deles vá cumprir com a promessa e pagar. Existe a possibilidade, não existe a possibilidade, mas temos a iminência de que seja pago 600 a partir de janeiro de 2023. Aí você quer perder o seu auxílio Brasil? Você que tá aí do outro lado me assistindo, você quer perder o seu auxílio Brasil? Esses 600 reais vai fazer falta pra você que tá aí do outro lado me assistindo? Porque aqui no estado onde eu moro, né, Minas Gerais, tem muitas famílias que sobrevivem, gente, tá? Só tem essa renda do auxílio Brasil pra sobreviver, pra poder comer. As mães aqui no estado de Minas Gerais, algumas mães dependem desses 600 reais do auxílio Brasil pra alimentar os seus filhos, né? Aqui mesmo na cidade onde eu moro, né, em Uberlândia, muitas famílias dependem desse auxílio Brasil pra sobreviver. Aí eu pergunto, você quer perder esses 600 reais do auxílio Brasil? Então não brinque, gente, tá? Isso é um assunto muito sério. A atualização cadastral é um dos requisitos pra vocês continuarem recebendo o auxílio Brasil. Então atualizem, principalmente quando vocês recebem essa convocação, quando você recebe aí essa notificação no aplicativo de vocês do auxílio Brasil, né, do Caixa Tem, se você foi convocado, como que eu faço pra saber se eu tô convocada? Lá no aplicativo do Cádio Único tá dizendo pra você, tem lá a notificação pra você, você pode entrar em contato com o CRAS do seu município pra ter mais informações, gente, não deixem pra última hora, tá? Lá em Brasília, mais de 260 mil famílias procuraram o CRAS, ao mesmo tempo virou uma bagunça total, teve até notícia, né, na Rede Globo com relação a isso, então não deixem pra última hora, tá? É a orientação que eu passo aqui no canal Fabiana Cardoso pra todos vocês. Compartilhem, gente, tá? Vamos ajudar outras famílias terem acesso aqui a essa informação. Você quer que o seu vizinho, a sua amiga, um outro beneficiário do Auxílio Brasil tenha o benefício cancelado? Não, né? Eu tenho certeza que vocês não querem isso, então compartilha esse vídeo aqui nos grandes grupos que você participa do Facebook pra que esse vídeo chegue nos outros beneficiários do Auxílio Brasil. Conto com essa ajuda imensa, vocês não vão estar ajudando só a mim, principalmente as outras famílias que recebem o Auxílio Brasil e é este o foco desse canal, que esse aqui é um grande canal de apoio às famílias que recebem o Auxílio Brasil, às famílias que estão no Cadastro Único. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar e ajudar as outras famílias pra que elas não tenham benefício cancelado, o Auxílio Brasil cancelado pelo Ministério da Cidadania, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Não esquece de inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.